Pessoal, estou gravando agora como colocar endereço no SYNC 3, que está no novo Fusion, novo Focus e na nova EcoSport. É bem fácil, são três formas. Primeira forma, por voz, esse botão aqui. Eu aperto ele e digo o comando. Encontrar um endereço. Em São Paulo, diga o endereço, incluindo a cidade. Para pesquisar em outro endereço, diga alterar estado. São Paulo, Avenida Paulista. Diga o número de casa entre 522678. Caso você não saiba o número da casa, diga eu não sei para ir ao ponto médio da rua. Quando estiver pronto, use o botão de voz e diga definir como destino, ou diga fazer uma alteração. Então, quando estiver pronto, eu vou ter que apertar o botão do comando de voz e dizer definir como destino, ou então eu aperto em iniciar e aí ele já inicia a rota para aquele local. Eu falei o endereço da seguinte forma, cidade e rua, ou avenida. Por que eu falei disso? Porque muita gente fala cidade e fala número e aí fala o numeral. Então, isso confunde o sistema. Então, a forma mais fácil de você fazer isso é falar cidade e a rua. E o carro te pede o número no momento oportuno. Inclusive, ele te dá as alternativas de número que é para te ajudar. E aí você fala o número. Se você não souber o número, é só falar eu não sei e o carro vai se dirigir para metade daquela rua. Tá bom? Tocando no navegador, a gente arrasta para a rua que a gente quer. Por exemplo, essa. E aperta iniciar. Essa é a forma mais fácil. Dá também para colocar escrevendo o endereço. Aperta em navegação, destino, aperta em buscar e preencho o endereço conforme o necessário. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!